Meus amigos, a cifra para esta música se encontra neste nosso novo ebook de músicas para Advento e Natal. O link para adquiri-lo vai estar aqui na descrição. O dia em que não esperais, confira no nome virar, confira no nome virar. Renovai-nos nosso Deus e Salvador, esquecei a vossa mágoa contra nós. Ficareis eternamente evitado, guardareis a vossa ira pelos séculos. Vigiai-me, Jesus, vigiai, pois o dia em que não esperais, confira no nome virar, confira no nome virar. Está perto a salvação dos que o temem e a glória lhe dará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Vigiai-me, Jesus, vigiai, pois o dia em que não esperais, o Filho do mundo virar, o Filho do mundo virar. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, concederemos também vossa salvação. Vigiai, Jesus, vigiai, pois o dia em que não esperais, confira no nome virar, confira no nome virar. O Filho do mundo virar, confira no nome virar. O Filho do mundo virar. Vigiai, Jesus, vigiai, pois o dia em que não esperais, confira no nome virar, confira no nome virar. O Filho do mundo 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 virar. Obrigado.